Sete horas da manhã. O carro prata vai diminuindo a velocidade até estacionar aqui em Rude Ramos, São Bernardo do Campo, na BC Paulista. Dentro do veículo estão dois criminosos que já estão de olho em três meninas. Um grupo de garotas passa. Na sequência, outras adolescentes aparecem. Os bandidos descem do carro correndo. O de camiseta vermelha agarra duas meninas. A terceira jovem consegue escapar. O comparsa fica assustado com os gritos das vítimas. Uma das adolescentes cai no chão e chuta o criminoso. Eles não conseguem o que queriam. E então, entram no carro e fogem. Foi nesta calçada que o ataque aconteceu a poucos metros do colégio. A vítima contou que o criminoso foi bastante truculento. Assim que se aproximou, ele disse que precisava de uma informação. Mas já na sequência, puxou os cabelos da estudante. A outra menina foi segurada pela mochila. As duas jovens começaram a gritar por socorro. Foi neste momento que a dupla criminosa conseguiu fugir. Quando ela começou a andar um pouquinho, ela avistou o carro vindo na direção e bem devagarzinho. Então ela já se atentou, atravessou a rua e foi para o outro lado da calçada. A tia de uma das adolescentes atacadas diz que em nenhum momento os bandidos fizeram menção de estar armados. Ela acredita que a intenção era sequestrar e cometer um estupro, já que usaram de muita força para arrastar a jovem para dentro do carro. Desceu do carro, foi até ela e falou assim, mocinha, mocinha, me dá uma informação. Só que no que ela falou, ela virou, ele já puxou o cabelo. Então assim, ele não queria informação, ele em nenhum momento fez menção de levar mochila, de roubo, de nada. As imagens estão circulando na internet. A sensação por aqui é de medo. Muitos adolescentes precisam passar pelo local que fica perto da escola. Não, eu trago todo dia, é todo dia. E minha filha entra assim que o portão abre, mas eu não confio muito em ir embora e deixar o portão aberto. Porque eu acho que o portão é meio frouxo. A adolescente puxada pelos cabelos e derrubada está em choque, assim como as duas outras amigas dela. Eles não têm hora para atacar. São maníacos sexuais, a caça de vítimas. Os moradores pedem socorro. Eu espero que a polícia ache realmente eles, para que isso não venha a acontecer mais com outras famílias. O movimento é grande de crianças e adolescentes. Logo cedo, muitos estudantes vêm a pé para a escola estadual. Alguns alunos vêm com os pais, que fazem questão de trazê-los. Sim, sem dúvida alguma. Eu acho que é o dever de todo cidadão, todo pai, na maneira que possível. É importante sim trazer, sim. Nossos governantes têm que tomar uma posição mais elevada, mais policiamento na rua, entendeu? Depois deste ataque a três adolescentes, a poucos metros do colégio, a sensação por aqui em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, é de muita insegurança. O coração fica na mão. Fica na mão. Quem tem criança pequena sente, né? Que a gente sai também cedinho para levar nossos filhos, a gente também fica insegura, né? A dupla criminosa agiu cedo, antes da entrada dos estudantes no colégio. Por sorte, as adolescentes conseguiram se livrar dos bandidos. Seu Ivo conta que a sobrinha fez de tudo para não ser levada pela dupla de bandidos. Ainda bem que ela fez taekwondo, a menina é um pouquinho ágil, ela tem mais habilidade. Se é uma criança que não tem essa habilidade, eles tinham levado. E aí, era mais uma família chorando, né? Segundo o seu Ivo, esta não é a primeira vez que maníacos sexuais atacam na região. Outros episódios já aconteceram por aqui. Uma menina gritando, socorro, socorro. A gente abriu a porta, o cara tentando agarrar ela e a gente fomos, levamos ela até o serviço dela. É aqui, é sempre. Obrigada. Obrigado.